MÚSICA Nubles Olha a sobra do Mirasol A batida do meio Saulo Vai pra defesa Mais um Faz o toque na direita Pro Paulinho A bola é boa Paulinho foi pra área Pintou o segundo O Xuxa pede Ele bate direto Em cima do Saulo O Xuxa fica na reclamação Curou pelo Copete Ele e o Rodrigão Um deixar pro outro Sobra no Lucas Lima Saulo Pura com o pé esquerdo Atrapalha o Copete E na sobra o Lucas Lima Chuta em cima do Saulo Escanteio cobrado Vai lá em cima Copete de cabeça Saulo pega MÚSICA 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí